E aí Cara você é muito ruim velho Bem escuro pra pegar essa coisa no Me ama outra pilha nem mesmo velho Vai, fim de raparinha Vai ser bom Cadê aqui? Opa Rápido, rápido Aparece a mão Opa, mais bateria Não sei como eu tô conseguindo ver, né Nessa velocidade toda Fila da ponta, rápido Beleza, aqui Se tiver alguma coisa eu só vou vir aqui depois, mano Vou deixar essa porta aberta E vou embora Não vou demorar muito aqui, não Vou lá pra casa 4, esquema é lá E aí, o que que rolou, hein? Conseguiu uma evidência, nota 1 e 6 E o motor Eu acho que não tem mais nada no galpão, não Mas eu vou investigar, né Só por causa de ter bateria e E a gasolina pode estar lá também Dá aquele investigante lá Então, falta pouca coisa pra olhar Falta só uma porta, de um lado E do outro falta tudo O pior do galpão é que as vezes as portas se fecham Não dá pra saber se tu já entrou lá Ou se tu não entrou Acho que isso que tem ele Acho que isso que tem ele É difícil de pegar isso aí embaixo Aí, é isso Eu já tô ouvindo ele, ele tá aqui, mano Beleza, pelo menos não preciso me... Ó, tô no galpão, já não tem mais nada pra me pegar O negócio é só as casas agora pra poder pegar... As notas e as evidências As notas e as evidências Os caras não escrevem as evidências A gente joga tudo num lugar só Os caras tem que... Os caras tem que... Os caras tem que... É porque cada um vem arrabado numa casa diferente É... Faz sentido Porra! Era o Guino ou era o Chico? Era o Guino não! Meu coelho! Eu não vou entrar nessa casa não Vou só dar uma olhada por fora Ver o banheiro e tal Ver se o Freck tá cagando Opa, aqui, ó Se brincar, o Guino deixou um com o Chico aqui também Tu falando naquele dia lá que nós fomos jogar É, tipo, já que o Chico Bioca tá aí Porque ele não pega o Chico Bioca? Ah, tá Aí tu ainda depois, no tempo, tu falou mais Tipo, não seria uma coisa que eu queria Que eu ia querer ver Eu falei, é, né? É porque eu ia dar bagulho É, foda, esquisito, né? Olha, é difícil, velho Não, não Eu queria muito saber o que aconteceu Pega! Porra! Olha, aqui, rápido Rápido, rápido Rápido, rasteiro do gelo Ah, aqui não tem mais nada O Jailson entrou Nossa, mano Rápido Corre, filha de uma mãe Corre, para de respirar Quando tu tá andando na rua Tu encontra conhecido Que tu não quer conversar Caraca, velho Se eu demorasse um pouquinho Entrando naquele outro quarto lá Tinha me lascado, velho Beleza, é Isso aí que já viu Faltou esse aqui Porque não tem nada Não, não tem mais nada aqui não Foda-se Deixa eu ver Deixa eu ver se eu olhar aqui Olha ele Ele tá ouvindo Eu tô ouvindo ele E as duas portas estão abertas As duas portas do galpão Foi eu, foi eu, foi eu Ah, sabe Maluco Deu uma afungada aqui Tá ligado Rapaz Está ligado Ah não, já vim aqui Ah não, já vim, já vim Nós estamos confundindo Beleza, então foi na casa 3 e na casa 1 que eu não entrei ainda Jailson, carrega o sprint Tomou sobre de ladrinha pra recuperar o fogo Porra, eu passei do negócio Beleza, já tinha pegado o negócio aqui Rápido Aqui não tem mais nada Tem certeza não, aqueles dois portos ali Tem não, tem não Já peguei o negócio, tava lá fora Ah, tá legal É porque às vezes pode ter alguma evidência Porque a nota tu pegou Ah não, a evidência fica do lado de fora A evidência é aquela que tem áudio, eu peguei no banheiro naquela hora Ah, então é o contrário Vai filho de uma puta, para de trabalhar Bateria, bateria, rápido Vendo que essas casas aí, tem tudo o fato do Jailson, dos bichos tudo E o Jailson entrou aí a primeira vez Ele era... Ele era... O Paranguí na Stalker, pô Estava atrás dele já Ou então ele é vidente, já sabia que nem ia chegar, tá ligado Ele é vidente, ele sabe onde é que eu tô num escuro desse, porra Não tem nem lanterna nem nada, ele sabe onde é que eu tô Então ele é vidente mesmo Ou então ele é um cachorro safado Um faro muito bom Caralho, viado, que susto Porra, se eu estiver no meio do mato Aqui, ó Isso aqui é evidência Falta pegar a nota da casa 2, tá ligado? Tá vendo? Que demais Rápido, filha minha puta, ele tá aqui Beleza, faltou evidência, velho Agora, aonde que tá essa porra dessa evidência? Não sei Eu tenho que... Sei lá, não sei pra onde eu vou não Acho que eu vou olhar o galpão aí Ah, ficou faltando galpão Que tu falou que não tinha mais nada a ver Ninguém ia olhar mais, aí ia ver É, pode ser que esteja lá Ah, que legal Olha, não tem nada aí dentro Tá, vou sair fora Daqui eu já não preciso voltar mais O bom é isso Ah, é, foi aí que eu não quis entrar Mas não tem nada Só tenho pilha Ah, não, mas tem aquele outro quartinho lá atrás Moço, eu já fui Também não tem nada Também não tem nada Também não tem nada É, bora lá Tá faltando só isso, velho Só isso que tá faltando Tem que ser, tem que ser agora Minha mão tá suando Eu acho que eu tô... Tá indo na guarita? Tô, eu vou pegar o galpão, vou passar por dentro Ih, rapaz Nossa senhora Vou tacar logo fogo no bagulho lá E depois eu vou voltar pra casa 2 É, tá faltando só isso É reta final já Reta final Talvez se o jogo não vai bugar, né? Meu coração está quase parando Sinto que vou ter um biricutico O biricutico é o amigo do Paulinho Dogó lá Que ele tá fazendo piada dele É, é verdade Eu tenho que botar o motor lá É siricutico, né? Não, siricutico É biricutico É biricutico Eu acho que é biricutico Eu acho que é biricutico Só não posso achar pra ir demais, né? Vai, desgrama Caramba Vai Pô, a gasolina tá aqui, ó A gasolina tá aqui Eu acho que eu tenho que ligar o negócio primeiro Lá na casa 2 É, é verdade É verdade Corre, negada Corre Tá indo por causa E rapaz Tu tava indo pro lugar errado Eu tava indo pro lugar muito certo, né? Direto pra morte Tu já colocou o bagulho no motor e tudo lá? Abre essa porra Filha da puta Tu colocou os bagulho no motor lá, bicho? Calma 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 Calma, eu tô entrei no choque Aí, foi Foi Eu vou tacar fogo no... Ô, falou que o gerador tá faltando a peça Não, falou que tá de boa Foi? Falou que tá de boa Falou que tava de boa Porque senão não tinha ligado Só tinha botado a mangueira e não tinha feito barulho de ligado Ah, tá É porque tu tá sem o fone, né? É, tu tá sem o fone dessa vez Puta que pariu a bateria que eu ia pro saco Pô, até que pique chupa pilha pra caralho, velho Cracuda, tá viciada mesmo Essa porra, se foder Mas será que não tinha que apertar o botãozinho do... Do quadro lá primeiro não Antes de vir tacar fogo no negócio? Ah, não sei, bicho Eu tenho que tomar cuidado com tudo aqui Porque até o Chico Biloka tá por aí Ah, quase que tu tacou fogo em tu mesmo aí Olha de novo Eu não tenho dinheiro Eu não tenho nada Eu tô querendo me matar essa porra Eu tenho que tomar cuidado com esse porra Eu não sei onde é que ele tá vindo Eu tenho que tomar cuidado com o Paulo Binete Paulo Binete 13... Ele tá por aqui, velho Pelo fone, ele tá na esquerda Só que aí tu sabe como é que é Ele é o Michael Myers, ele é o Jason, ele é o Telefone Ou seja, ele tá perto da casa 2 Porque a casa 2 tá na esquerda Eu vou passar direto, foda-se, tá ligado? E o bicho fica mais frenético no final Então Eu tenho que deixar um curro de sprint Pra eu pegar o bagulho na casa 2 E sair voado Só que eu não tenho Eu tô paciência Eu tô com medo E rapaz, tu tá indo pro lugar errado É a vez que eu cheguei mais perto de zerar E foi essa, tá ligado? Não, mas no passado nós já conseguimos chegar assim Só que tipo... É, mas não gravando Não foi gravando Sem gravar Sem gravar É verdade Sabe o que eu percebi? O Paulo Binete, ele anda mais rápido que a gente A gente andando normal assim Olha aí, fila da puta Aí, por que isso que não pode dar a volta Que esse viado, ele fica teleportando Não tem nem como entrar aqui agora Ah não, dá não Tá muito perto É Tipo assim, se a gente ficar só andando Ele anda mais rápido que a gente A gente corre mais rápido do que ele anda Só que ele cansa muito rápido Que é pra ele ficar sempre perto Pra ele poder, tipo Botar medo, pânico na gente Ter bom na gente Escuta isso aqui Não, pega o fone aqui Escuta só Sente um pouco do desespero Vai me falando aí Beleza Depois eu tô tranquilo É, David Jones David João É É, ele magonzados Ele magonzados E aí Marcelo, abaixa o fone da TV Luizão aí, viadinho Aperta no botão De botão Tem botão na televisão não Eu sei lá Aí, abriu, abriu Rápido, fila da puta Aê, foi Agora é a hora Pra cá Calma 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 Meu coração Que pô, o que aconteceu com o Frappes ali Eu não sei Falou O D, o D zero Que pô é essa Até o Frappes tá bugado Até o Frappes tá bugado Que nunca nem chegou nessa parte Caraca, meu coração tá querendo ir embora Meu coração tá parando Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Você tá morrendo A minha última bateria Fudeu Rapaz Cadê esse poste? Sumiu Aqui, aqui, sapu Aqui Rápido Rápido E aí, e aí Aí, aí Pronto, pronto, pronto Cadê ele? Aê, seu Falugino Final da puta Morre, queima Desgraça, diabo do meu nome Aê, Paulo Tu virou manequim Queimou o pau primeiro, né Viadinho Caralho, zerei Finalmente Caralho, véi Desde que ano, véi? Desde 2016, velho E hoje nós conseguimos Zerar essa porra, véi 2015, né? É mesmo Não, 2016 2016 Porque eu conheci tudo em 2016 Foi um tempo popular pra cair, claro Ah, é verdade, verdade Só que tu teve um tempo lá Que tu tava indo estudar aula Antes de ter aula lá, pô Foi É, mas aí eu vim pra cá Comecei a vir pra cá em 2016 As atividades encontraram a câmara E foda-se Ó o Tom Cavalcante Não viu nada, tá ligado? Folha de São Paulo Vamos, não sei o que Maníaco, estuprador Pode ter feito várias vítimas Em reserva particular É, vão de Deus Aê, pô, um mito Uma lenda Viva O local foi fechado por um tempo Determinado pela justiça Ainda bem, né, caralho? Agora que morreu Vai fechar o bagulho Já tava fechado, né? Os caras pular lá pra dentro Porque quem quis Ser fodido, né? Não pode fazer, ó Repórter investigativo Jair Lúcio Mendes Jamais foi encontrado Homenagem ao Jair Lúcio Mendes A galera toda da massa aí Tá ligado? É, o Kurosoft aí, ó Kurosoft Tá retornando aí com um jogo novo aí Com uma empresa nova, né? É um bagulho assim Ou é uma empresa nova Que tá fazendo um jogo novo Tá fazendo aquele Super Mario lá Do Jair Lúcio lá É isso aí mesmo Salve aí Fim Aí, caralho, finalmente Finalmente Caralho Porra, gente, muita alegria Satisfação tremendo pra caralho Com medo da porra Eu fiquei indignado Porque na hora que eu fui pegar nota Que tava na frente Mas depois eu fui pegar o quadro Eu vi lá fora Foi, olhado, foi Fim ou não Não sei, porra Vocês que sabem Satisfação Aí, ó Aparente no Tom Cavalcante Fez o jogo Já eu sou Cavalcante Parece que eu tinha a voz dele Lá no bagulho também Então Então, eu queria agradecer Ao Paulo do canal Só o Joke Que me passou o jogo Muito obrigado E nós Salve o Paulo Lugino aí também Faz parte do jogo, pô E o Chico Biloca também Que sumiu também É, porque tipo Porque tipo Os bichos fazem parte do jogo E mesmo que eles não queiram Mas eles fazem parte O Jair Lúcio continua dando No infinito No livro E tá passando por cima Do texto ainda Não, foda-se, tá vindo Zerei e acabou Tá vindo Aí, agradecimentos especiais Jair Solmense, Paulo Lugino Pai de família Ah, não tenho agradecimento Ao Chico Biloca Por isso que ele pediu Pra tirar ele do jogo Nem pediram autorização Pra ele, nem nada Tá vindo Aí, ainda não acabou Agradecimentos Melhor jogo Aí, vamos ver A gente vai pro menino agora Vai, vai, vai Tá pro menino, eu acho Tá bom, então, enfim Esse foi o vídeo de hoje Essa foi a saga da vez Espero que vocês tenham curtido Também sai o vídeo No canal dele jogando A gente tentando Fazer nesse mesmo esquema Nós falhando lá É, nós saímos lá Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Falou E até a próxima Falou, é nóis Tchau Tchau